Olá, estamos de volta. Essa é mais uma aula que compõe o conjunto de aulas que tem por objetivo tratar das desigualdades. Na aula anterior, nós demonstramos a desigualdade de Bernoulli. Está escrito aqui em amarelo. 1 mais x elevado a n, maior ou igual que 1 mais n vezes x. E isso vale para todo n inteiro positivo e para x, maior ou igual a menos 1. O objetivo da aula de hoje é discutir um pouco mais sobre essa desigualdade. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Nós vamos começar considerando os números 1 mais x e 1. Mas eu vou tomar o cuidado de garantir que o número 1 mais x seja um número positivo, assim como o número 1. Para garantir que o 1 mais x é um número positivo, eu tenho uma condição. A condição é que x seja maior do que menos 1. A ideia agora vai ser acumular exemplares repetidos desses dois números, do 1 mais x e do 1. Então, eu vou pensar, nesse momento, numa quantidade positiva que eu vou batizar de A. Essa vai ser a quantidade de vezes que eu vou tomar o número 1 mais x. Então, o 1 mais x passa a aparecer para a gente aqui A vezes. E, em seguida, eu vou pensar numa outra quantidade que eu vou representar pela letra B, mas eu quero que essa quantidade B seja maior do que a quantidade A. Bom, então, nós temos mais uma condição, que o número que nós escolhemos para representar essa quantidade aqui, o A, tem que ser menor do que a quantidade B. E aí, a ideia é que, ao todo, acumulando todos esses números repetidos, eu tenha um total de B números. Mas veja só, se eu acumular um total de B números, e o número 1 mais x aparece A vezes, então, o número 1 precisa aparecer essa quantidade de vezes aqui, B menos A. Perceba que a soma dessas quantidades totaliza B números. Agora, eu quero pegar esses B números e, junto com você, calcular a média aritmética desses B números. Lembrando que, para calcular a média aritmética de B números, nós vamos somar todos eles e depois vamos dividir essa soma por B. Então, é o que a gente vai fazer agora. Assim, o 1 mais x será somado a 1 mais x, a 1 mais x, a 1 mais x, A vezes. E, além disso, eu terei mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, uma quantidade B menos A. E isso tudo a gente divide pelo B. Bom, fazendo a distributiva aqui, eu vou ter A mais Ax mais B menos A. Tudo isso dividido pelo B. Aqui a gente consegue cancelar. E isso, no final, pode ser representado dessa forma aqui. 1 mais A sobre B, que multiplica x. Agora, em seguida, nós vamos pegar esses B números e vamos calcular a média geométrica deles. Lembrando que, para calcular a média geométrica de B números, a gente multiplica todos eles e, em seguida, e, em seguida, extrai a raiz de índice B, que eu vou chamar de raiz bésima. Então, isso vai ficar assim. Raiz de índice B de 1 mais x, que multiplica 1 mais x, que multiplica 1 mais x. E, como eu estou repetindo essa multiplicação A vezes, eu posso representar isso por uma potência. vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, B menos A vezes. Perceba que esse 1 elevado a B menos A ou não, não vai fazer nenhuma diferença na minha multiplicação. Então, no final, eu fico com a raiz índice B de 1 mais x elevado a A. Os radicais podem ser representados também por potências. Por potências, nesse caso aqui, uma potência fracionária. Então, isso aqui pode ser representado assim. 1 mais x elevado a A sobre B. Então, esse resultado representa a média aritmética dos nossos B números e esse resultado, essa expressão, representa a média geométrica desses mesmos B números. Nesse conjunto de aulas que trata de desigualdade, há uma aula em que a gente demonstra a desigualdade das médias. A desigualdade das médias diz que, dados B números positivos, a média geométrica desses números é sempre menor ou igual à média aritmética desses mesmos números, valendo a igualdade se e somente se esses números forem todos iguais. Então, a gente vai usar essa conclusão aqui para fechar o nosso raciocínio. Por quê? Eu tenho exatamente isso, B números positivos. Aliás, foi por isso que eu tomei o cuidado de escolher B x maior que menos 1 para garantir que esse número aqui seja positivo, porque esse aqui eu já sei que é. Então, eu agora tenho em minhas mãos B números positivos, exatamente como pede a condição da desigualdade das médias. Dessa forma, eu posso afirmar, usando a nossa conclusão aqui, que a média geométrica, que é 1 mais x elevado a a sobre b tem que ser menor ou igual que a média aritmética. 1 mais a sobre b vezes x. Na verdade, o que a gente acabou de fazer foi demonstrar uma extensão da desigualdade de Bernoulli. Uma extensão especificamente para o caso em que n que está aqui e aqui não é mais um número inteiro positivo, e sim um número racional positivo. Perceba ainda que como uma das minhas condições aqui é que a seja menor do que o b, essa fração a sobre b que representa o n é um número racional entre 0 e 1, porque o a é menor do que o b. Aliás, o fato do n estar entre 0 e 1 provocou uma inversão na desigualdade. Compare aqui o nosso resultado com o original, com o anterior. Há uma troca na desigualdade e isso acontece porque o nosso n, o nosso número racional, está entre 0 e 1. Bom, isso tudo foi demonstrado de acordo com a outra condição que nós temos aqui para x maior que menos 1. Perceba que nós perdemos um pouquinho o poder da nossa demonstração porque lá no de cima nós tínhamos demonstrado a validade da desigualdade para x maior ou igual a menos 1 e agora a gente só conseguiu demonstrar para x maior que menos 1. O que eu vou fazer agora é verificar o que acontece com essa desigualdade especificamente para o caso em que o x é igual a menos 1. Então, imaginando que o x vale a menos 1, ao substituir aqui eu tenho 0 que elevado a esse número racional dá 0. Do lado de lá da desigualdade quando eu coloco o menos 1 aqui eu fico com uma subtração isso vira uma subtração só que como o a sobre b é um número menor do que 1 o resultado dessa conta de subtrair é positivo. Ora, 0 sempre é menor ou igual que qualquer número positivo. Isso quer dizer que a nossa desigualdade essa que nós acabamos de demonstrar serve também para x igual a menos 1. Então, nós recuperamos o poder a extensão da nossa desigualdade. Só que agora a gente estendeu essa ideia para o número racional entre 0 e 1. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!